Essa área é uma das últimas áreas íntegras, intactas do planeta. Então, integrar, proteger áreas que estão intactas ainda é nossa obrigação. A expansão do parque não vai mais permitir monoculturas, destruição de mata ciliar, morte de rios, morte de animais. Vai trazer uma forma de ocupação consciente, porque o problema é saber ocupar, é saber conviver com a natureza. Se nós temos expansão do parque, nós temos uma legislação que vai permitir uma ocupação consciente, porque o caminho agora é integrar o homem à natureza. Legenda Adriana Zanotto